Amor, o que você tá fazendo com a Mora? Eu tô olhando o dentinho dela que tá na cena, olha lá Que bonitinho, tem um dente atrás do outro É linda demais Ó, é o seguinte Eu tava olhando ali na internet e eu vi uma notícia De três amigos que encontraram pedras Preciosas bem no bairro onde eles moravam Sério? Sério E aí eu fiquei pensando, eles moravam num bairro Que era mais perto da floresta E tudo mais, mais afastado da cidade E aí eu fiquei pensando, quem mais Mora em um lugar que é um pouco mais Afastado porque é dentro da floresta Hum, não sei quem A gente, né amor? Verdade, a floresta tá bem aqui Pois é, ou seja, existe uma grande chance De a gente estar simplesmente Morando em cima de várias pedras preciosas Literalmente, pisando nas pedras preciosas Pois é, o que você acha De a gente simplesmente sair em busca de pedras preciosas E sei lá, vai que a gente encontra Uma pedra preciosa ou mais, ouro Ou alguma coisa assim E ficamos extremamente ricos, aí a gente compra um jatinho Compra um barco, compra uma colher Que colher? Pra que colher, meu bem? Eu acho uma boa, mas pra que colher? Ah, sei lá Eu tô com vontade de comprar uma colher Mas enfim, você topa ir, come e busca Essas pedras preciosas ou não? Claro que sim Tá, mas então vamos fazer o seguinte A gente tem que fazer de forma inteligente Pelo que eu percebi na notícia Os três amigos se separaram Pra encontrar as pedras preciosas Tanto que um só deles encontrou E os outros dois não Mas tem que dividir um, né? É, eu acho que dividiram, viu? Enfim, a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? A gente tem que se separar Cada um escolha um lugar Que pode ter alguma pedra preciosa E a gente traz aqui pra casa Pode ser? Pode ser Então vambora Que eu já sei onde que eu vou procurar Galera, é o seguinte Todo mundo sabe que onde a gente mora Tem uma lagoa, né? Pois é, e ela é gigantesca E eu já escutei várias histórias de pessoas Que encontraram ouro E outras pedras preciosas Em rios, entendeu? Tudo bem, isso aqui não é um rio Mas é quase isso E a água não fica tão parada, entendeu? E tem várias pedras, tá vendo? Você vai andando Você vai vendo várias pedrinhas Isso aqui são pedras? Gente, o que é isso? Eu acho que isso é cocô de capivara Aqui também tem várias capivaras Meu Deus do céu Quase que eu peguei Achando que era uma pedra Galera, olha só Aqui tem várias pedras, tá vendo? Por isso eu quis vir pra cá E são pedras diferentes Olha só Essa ali é diferente dessa Essa pedra que tá aqui Eu acho que ela não é uma pedra preciosa não Até porque se fosse Nós estaríamos ricos, né? Porque olha só o tanto Enfim Mas eu quero continuar aqui andando Porque aqui tem duas opções, tá? Eu vim pra um lugar ótimo Tem como achar pedras preciosas na lagoa Ou então aqui enterrada em algum lugar, entendeu? Só tem que tomar cuidado mesmo Pra não pisar nos cocôs das capivaras Olha só isso Galera, é o seguinte A minha ideia foi simplesmente Vir aqui na floresta Já que os meninos lá Conseguiram encontrar na floresta Não tem lugar melhor pra eu procurar isso Do que aqui também E pra falar a verdade, mano Tem muita mosca andando por aqui, tá ligado? Eu não sei se tem alguma coisa Que elas estão comendo Alguma coisa podre, sei lá Eu sei que tem muita mosca por aqui Mas nem sinal de pedra preciosa Inclusive, mano Eu acho que vai ser muito difícil Achar pedra preciosa Porque olha isso Por exemplo, essa pedra Isso aqui obviamente não é uma pedra preciosa Só que olha como é que ela camufla, mano Quase não dá pra ver as pedras Que tem embaixo dessa folha toda Até porque isso aqui é uma floresta Não passa ninguém limpando esse lugar De tempo em tempo, tá ligado? Então tem anos e anos Que algumas folhas caem E ficam aqui no chão, ó Ou seja, eu acho que vai ser muito difícil Encontrar uma pedra preciosa aqui Mas eu não vou desistir Porque se aqueles meninos conseguiram Eu também consigo Olha só, tem vários monstros aqui, tá ligado? Um tronco aqui também Pode ser que, sei lá Embaixo de tronco Perto de tronco Seja mais fácil de encontrar, né? Eu só tenho que tomar cuidado Na verdade com cobra Porque da última vez que a gente entrou na floresta A Natália viu uma cobra, tá? Eita Olha só Tem um caminho aqui Vocês acham que eu entro nesse caminho Pra tentar encontrar alguma pedra? Ai Mano, essas moscas tão atrapalhando, velho Sério, eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa, rapaziada Vai ser impossível achar pedra preciosa Com esse tanto de folha aqui por cima Além das folhas Eu posso até tentar tirar essas folhas Só que embaixo delas tem um pó E pra falar a verdade Pelo que eu vi na notícia dos meninos Eles chegaram a encontrar pedra preciosa embaixo da terra Ou seja Eu vou ter que tentar tirar essa camada de terra que tem por cima Pra aí sim tentar encontrar as pedras preciosas que tem por baixo Mas pra isso eu vou precisar de alguma coisa Mano, e não trouxe nada Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou lá pra casa Vou pegar um pincel de esculpita, ligado? Sabe aqueles pincéis que a galera usa? Arqueólogos usam na terra e tudo mais? Eu acho que é assim que chama, tá? Eu acho que eu tenho lá em casa Eu vou pegar Porque com esse pincel Eu vou conseguir achar pedras preciosas Que ninguém nunca encontrou nessa floresta Enfim, eu não sei se esse lugar aqui foi uma boa escolha Até porque eu não posso nem entrar dentro da água, né? Pra ver se eu consigo achar alguma coisa Ou sei lá Tem aqueles instrumentos de tirar ouro de rio, sabe? Parece uma peneira gigantesca E aí talvez eu poderia entrar com isso Mas eu não tenho isso também, entendeu? Ué, olha só Que isso, mano? Nossa, que coisa pesada Galera, eu acabei de encontrar um diamante Dezima da mesa Será que... E não tem ninguém aqui? Será que alguém esqueceu isso aqui? É um diamante já lapidado, gente E desse tamanhozão Olha isso Será que isso aqui é de verdade? Ou é de mentira? Eu não sei não Mas já é alguma coisa, né? Olha só Será que ele brilha no sol? Não Mas eu também não sei se um diamante normal faria isso, entendeu? Enfim, eu só sei que ele é muito grande E bem bonito também O Brenner não vai nem acreditar Que eu encontrei uma pedra preciosa desse tamanho Beleza, galera Cheguei aqui agora no quarto da Lívia E na verdade eu tô aqui Porque o pincel que eu guardo Fica por aqui, tá ligado? É, porque eu dei esse pincel Pra Lívia ficar brincando um dia E aí ela deve ter guardado em algum lugar Eu vou até procurar por aqui Pra ver se eu encontro esse pincel Alguma coisa dela Mas parece, mano Que tem coisa da Natália junto, tá ligado? Inclusive olha o tanto de coisa Que a Lívia tem aqui, mano Ela tem aqui o Rubik's Ela tem esse pula pirata Barril do pirata Tem aqui um lanchinho também Pra ela comer Olha só Um cubo mágico Caramba, mano Ela tem até um miniverse E esse aqui pelo visto Ela nem abriu ainda Eu acho que ela não vai ligar Se eu abrir esse miniverse depois, né? Enfim Não tá por aqui Deixa eu ver aqui debaixo Tem outros brinquedos aqui também, ó Blocos matemáticos Tem um quebra-cabeça do fundo do mar Caramba Eu não sabia que a Lívia sabia Montar um quebra-cabeça não, mano Eu acho que nem eu Nunca montei um quebra-cabeça desse tamanho Enfim Comenta aí quem já montou um quebra-cabeça todo Eu duvido, tá ligado? Inclusive Mano, essa barraca dela Ela tá me atrapalhando Deixa eu ver se eu arredo ela pra cá Tem alguma coisa aqui dentro? Ah, não Mano, sério Vai ser difícil achar esse pincel, tá? Deixa eu ver aqui debaixo Nada É, aqui dentro Ó, tem sacola Tem um negocinho de coisa aqui Caramba Tem um desenhinho dela Olha isso Aqui pelo visto é eu A Natália A Lívia E... Quem que é essa outra pessoa, mano? Peraí Por que que a Lívia desenhou Uma outra pessoa com ela? Aqui pelo visto é a nossa casa Porque tem as árvores aqui e tudo mais E sempre que a Lívia desenha a maçã da lagoa Ela desenha algumas árvores Porque aqui em casa é muito arborizado, né? A gente tem várias plantações na casa Fora a floresta que tem no fundo da casa também A única coisa que não tá fazendo sentido nesse desenho É uma outra pessoa aqui do lado E olha, parece uma outra criança com ela E se isso fosse, sei lá Um amigo secreto da Lívia, tá ligado? A Natália uma vez me disse que a Lívia tinha um amigo secreto Mas eu não acreditei muito, tá ligado? Pode ser também apenas uma amiguinha dela, né? Que ela quis retratar aqui Às vezes ela quer convidar uma amiga dela Pra vir brincar com ela durante o dia Mas eu acho melhor mostrar isso pra Natália, tá? Acho melhor esperar ela voltar Pra mostrar isso aqui pra ela Algum tempo depois Amor, amor Ih, olha só o que eu encontrei Tá, eu tava te esperando chegar Caramba, você encontrou um diamante? Onde você encontrou esse diamante, cara? Perfeito desse jeito? É, que tava em cima da mesa Ah, então alguém esqueceu esse diamante Em cima de uma mesa do nada? Isso! Inclusive eu trouxe só pra ganhar esse desafio Porque quando acabar o vídeo Eu vou lá levar pro segurança Porque com certeza tem alguém procurando, né? É, faz sentido É um diamante bem bonito, inclusive Ó, deixa eu te falar uma coisa Segura seu diamante Você ganhou o desafio, tá? Você ganhou, conseguiu, ganhou Não ganhou nada Na verdade a gente ia dividir o dinheiro do diamante, né? Mas como não é nosso, a gente vai devolver Ó, você não tem noção do que eu encontrei no quarto da Lívia Que isso? Dá pra ver vários olhos que você tem Caramba! Pera aí, fica parada Mexe o olho Caramba! Você ficou com vários olhos Legal, né? Tá, tá Vamos focar Ó, olha o que eu encontrei no quarto da Lívia Simplesmente esse desenho Ah, que fofo! É bonito, né? É Só que presta atenção nos detalhes dele Me fala o que você achou de errado Tem eu, provavelmente Você A Lívia E... E quem? E a Amora Que Amora, amor? Olha pra Amora Olha que neném Agora olha pra essa pessoa que tá do lado da Lívia É uma pessoa, ser humano Achei, tinha achado igualzinho Pois é E aí eu fiquei pensando o seguinte Você lembra um dia que você tava achando que a Lívia tinha um amigo secreto? O que você tá fazendo, amor? Você lembra esse dia? Eu lembro, mas caramba, isso aqui é o quê? Isso aqui tanto pode ser uma amiga secreta da Lívia Quanto pode ser uma amiga normal que ela desenhou porque ela quer chamar aqui pra eu brinquear com ela Meu bem, e se isso aqui não for a nossa casa? Como assim? Lógico que a nossa casa é eu, você, a Lívia e uma outra pessoa aqui do lado Tá, meu bem, mas além dessa menina que não tem aqui em casa Por que você tá desenhado de boné sendo que você nem usa boné? É verdade, eu não tenho muito costume de usar boné Será que esse desenho, então, não é a gente? E ela, sei lá, prefere ficar nessa casa do que aqui? Ai, meu bem Não faz sentido, será? Olha, meu bem, eu não sei, tá? Ela vai vir aqui pra casa hoje, não vai? Vai Pois é, a gente vai ter que perguntar pra ela Pra entender, mas eu ainda acho que isso aqui somos nós E aqui pode ser ou uma amiga secreta ou uma amiga de verdade que ela tem Ah, meu bem, eu não quero pensar que é outra casa, não Eu prefiro imaginar que é a mansão da lagoa mesmo É, vamos torcer pra que a Lívia tenha desenhado a mansão da lagoa E torcer também pra que essa menina não seja uma amiga imaginária A Lívia A Lívia A Lívia Legenda Adriana Zanotto